Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair daqui. Ei, toda vez que você for fazer algo, peça para o Senhor a presença, peça que o Senhor vai à tua frente, que o Senhor abra os caminhos para você, que a presença de Deus seja contigo, em tudo que você tiver que fazer na sua vida. O segredo da nossa vitória é pedir a presença de Deus para nos ajudar. Se você falar para o Senhor, ei meu Deus, vai à minha frente, Senhor. Se não for para o Senhor ir à minha frente, então nem me tire daqui, me deixe aqui mesmo. Mas quando você determina para o Senhor ir à tua frente, Ele vai à sua frente, Ele vai te ajudar. O Senhor vai resolver tudo para você. Você somente crê. Deixa o Senhor ir à sua frente, deixa Ele fazer da maneira que Ele quer fazer. Pois o Senhor sabe de tudo, Ele é o dono da verdade, Ele é o dono de tudo. Então, deixa a presença do Senhor contigo hoje e o Senhor vai resolver tudo para você. Toma posse. Tchau. Tchau.